Carolina Karolina Eita Boisei Se ferro Bairro Quando É A Dançar Alguém cumprindo Um pouco de viola Um boi de louco É um pedaço de mal caminho Aí eu comecei a fazer assim pra ver se ela tava perdeu Mas ela nem perdeu Aí eu disse Acho que aparecesse um colega aqui pra pegar Nessa santoninha Que tu iria ver o cara com o pastor Aí apareceu o Marcelo Aí eu disse o Marcelo Pega aqui nessa santona Que eu vou lhe botar O Marcelo pegou Aí eu fui lá porque eu disse o Marcelo O Marcelo tem cerveja Bota um cálice O Marcelo tem cerveja O Marcelo tem cerveja O Marcelo tem cerveja Aí ela respondeu O Marcelo tem cerveja Que eu vou lhe botar Aí me dá dentro do salão com mais de mil Mulher cangaceira É estuprista de mulher Chega de cima a pergunta Olha isso aqui a Carolina Essa mulher Essa mulher descansou lado esquerdo Se escolhava direto Jogou o cabelo pro lado Mudou a mão no quarto Balancei e disse Pergunta bem Carolina pro carro Ela disse Você quer dançar mais eu? Aí saiu o Marcelo do meio de salão E o abufelei Joguei essa morena pra lá Ela foi Puxei A filhada de Viana Joguei ela no vô do Cacará Sabe como é que é o vô do Cacará? Põe a nova vertical Pera lá em cima E fica peneirando Aí essa mulher Pense no regão devagarzinho Meus braços Com triscou o pé no chão Aí deu uma idadinha safada É hoje? Aí eu disse É hoje mesmo Aí essa mulher Enrolou o cabelo na mão Assim como os vaqueiros Vai derrubar a bolha Saiu rotando no meio de salão E eu não sou No cangotela Fala felicitada Chega tava fazendo Era criado Era o maior murmure do mundo Aí eu não tava mais fazendo Aquelas precefadas todas Já tava no canto de parede Chega tava sereno Era testa com testa E o copo do mesmo jeito Aí chegou o dono da casa Eu disse Acabou a festa Eu disse Acabou por quê? Acabou pra você Você que é o tocador Já tá aí fazendo criado Pode voltar pra tocar Eu disse Só coitacera Chega lá e disse Acabou Acabou Passa a sanfona pra cá E vai dançar com cara linda Mas não vou dar hoje não Fica dançando aqui Em volta de mim Aí acabou Aí acabou Foi bom Aí eu machudei A sanfona pra cá E vai dançar com cara linda Fica dançando aqui em volta de mim Aí acabou Aí eu machudei a sanfona Aí caro linda com dançando em volta de mim Aí caro linda com dançando em volta de mim Tava cada rebanada com a sanfona Com a saia Chega a cobrir a sanfona Chega a subir aquele cheirinho de flor e amor Aí depois chega o sete países Isso é cinco de réis Cinco de réis Cinco de réis Cinco de réis Tá na hora da copa Quem não paga não dança Não Não quero procurar nem chorar Cinco de réis Cinco de réis Também foi ligeirinho Já tinha arrumado uns quarenta Chegou perto de mim Bata a mão no rosto descontada O teu tá aqui Aí eu passei a sanfona pra comprar de minha garrafa Aí disse Tá certo? Saiu quarenta de réis Vinte pra tu e vinte pra eu Vamos contar o dinheiro Aí saiu eu Marcelo e Carolina Assim por lugar escurinho Aí eu comecei a contar o dinheiro Um pra eu Um pra tu e um pra eu Um pra eu Um pra eu Um pra tu e um pra tu Vou lançar com testa Cássio Portuca Vinhó em cima de Carolina Nunca tinha dançado com mulher cheirosa e bonita Nem tá tão no pé da minha contagem E eu tô lá Um pra eu Um pra tu e um pra eu Um pra eu Um pra eu Um pra tu e uma Fanda será que tá o meu Aí tá o teu Agora tu volta a tocar E bata a sanfona na tua casa Que é a maior roupa dos caras Aí saiu com Carolina Chega daqui São Marica São Marica Serredinha Serredinha São Marica botou uma Nós bebemos Bota mais uma Botou nós bebemos Também já tava perto do pé de Sobrião Minha égua tava amarrada Eu fui lá cochecinha Passei a pele Eu joguei em casa Lindo na garupa E se mantendo Chega na frente O cara disse Bora, Gonzaga Bota pra ela daí Que acabou eu Vem atrás Quero botar Grosso do rio No nosso amor Aí eu tomei a espora No suvaco Tô vazio dessa égua A bichinha salva cheira Bili-bili-bili Uh! O riraço tava cheio Aí só refugou a água Aí caro do rio E agora, Gonzaga Não! Vamos se esconder Dei na roida Aí se escondeu eu Cara, um lindo Minha égua Aí que rissou A cabuleira Na beira do rio Aí teve um Que rissou o poço E deixaram irracitona Ciscafeteiros Que cantaram Sumiram Vamos matar dele? Aí o outro disse Não! Vamos voltar pro samba Que ainda tem mais Dois horas de forró Chamei Vamos voltar pro samba Aí voltaram pro samba Que ficou eu Carolina e minha égua Escolhi dentro das moitas Só viram as cantigas das águas Aí eu tirei a sela Torrei a manta E lavei a égua Carolina Tem dois anos